Gosselin, nós também conversamos com o vereador Fernando Jorge Tavares, Pinto, que é vereador de Ação Social e Modernização Administrativa, Juventude e Desporto e Serviços Desconcentrados de Câmara Municipal da Praia, e trazendo ali alguns representantes também de uma parceria que nós também falamos, Gosselin, para a moda de Santa Contícia, Mister França, e esse evento também decorre ali na cidade da praia. E está ali para a preparação, nós está ligados para não pensar mais informações sobre essa parceria que está decorando a Câmara Municipal entre a Comissão de Organização e também no TNL na estúdio conosco hoje, para além de representantes de comissão, nós temos ali mais dois ministros que participam nesse concurso. Agora, seja muito bem-vindo, senhor vereador, bom dia. A nota começava a fazer a boa pergunta, que é, como é que está por detrás dessa iniciativa, dessa parceria? Muito obrigado à televisão de Cabo Verde e, em especial, ao show da manhã, que a nota felicita, para aquela beleza daquele espaço e, sobretudo, leva a informação ao público nacional, mas também na diáspora. Para falar com a Câmara Municipal da Praia, Santa vive dias muito tranquilos, muito serenos, e Santa tenta trazer para a praia, para a Cabo Verde, eventos que tem que valorizar, a praia está a valorizar Cabo Verde. Para falar também com a Câmara Municipal da Praia, nesse momento, está com uma estratégia de sentido de fazer com que promove o Cabo Verde, promove aquilo que é o produto nacional, mas também para promover o produto nacional, e para isso também não interagir a nível internacional. Para falar com aquele evento que está vindo decorrer na Paris, já na próxima semana, que é um concurso que vai fazer, parece, o Mister França 2023, está a ser um ponto alto. Mas para aquele ponto alto, a organização, desde o comitê, portanto, que está a dirigir o concurso Mister França 2023, e Federação Internacional de Turismo, e também o próprio Mister França 2022, está conosco ali, num comitê bastante alargado, para mim, passa uma semana na praia, para fazer tudo aquilo que é preparativo para aquele grande evento na Paris, no dia, portanto, no próximo sábado. Mas também para o Flam, mas aquele evento é que é isolado, que a estratégia de Câmara Municipal da Praia, na promovidão da Cidade da Praia e Cabo Verde, está enquadrada num outro conjunto de eventos, só para o Flam, mas Cidade da Praia, através da Câmara Municipal da Praia, está bastante representado, com outros artistas também, na Lisboa, na Bienal de Arte Sacra, portanto, Arte Sacra, que é um evento internacional muito reconhecido, onde a Praia está bastante representado. Mas também, no momento em que a Praia decora, portanto, eventos sobre a Cidade Europeia, portanto, da cultura e a nível mundial, a Praia também está convidada para o assistente, acima também que a Praia tem estado com a Unesco e outras organizações, a nível de cidade educativa, a nível de turismo, a nível de música. Mas hoje, o palco é do Mister 2022 de França, e o senhor presidente do Comitê Internacional de Turismo, e o senhor responsável e coordenador do concurso Mister França. Portanto, isso é para o Flam, a Praia está grande, mas não estou contente, porque o comitê escude a Praia como a primeira cidade de costa ocidental de África, que está bem visita logo semana antes, desde lá, tem que ligá-la na Paris. Aham, aquela também informação, o senhor está esperando, também recolhe, como é que está por detrás, essa escolha de Cabo Verde também. E agora, eu te perguntava ali, senhor vereador, e aproveitava que o senhor está ali conosco, e não me diz que a Câmara está fazendo essa parceria, mas não sabe, sabendo que está ali 29 de que os candidatos, está ali, 29 de que os candidatos, e não tem mais 11 membros de equipa técnica, como é que está a ser feita as logísticas. É coisa que fica sobre a responsabilidade da Câmara Municipal da Praia. Como se diz, uma mão lava a outra. E é um parceria tripartida, mas também é um parceria com empresários também locais. Há hotéis, há restaurantes, há grupos culturais, há um conjunto, uma rede também de promoção turística, que está à volta, que te suporta aquele parceria tripartida. Portanto, a Câmara Municipal da Praia tem feito um trabalho, no sentido de aumentar a sua credibilidade. E aumentando a sua credibilidade, a sua transparência, o seu foco no resultado, e na promoção da praia e de Cabo Verde, tem chegado, felizmente, e graças a Deus, tio parceiro, junto à Câmara Municipal da Praia, para trabalhar conosco. Felizmente, no Tabá tem uma semana, muito rico, muito bonito, com a comissão de organização, de Mister France, 2023, já, já, em Paris, na próxima semana. Mas, mais para frente na nossa conversa, ainda vem certa pergunta, senhor vereador, qualquer atividade que você tem, mas para você seria melhor, no conche, que as pessoas que estão ali com nós, hoje, no estúdio, não tem ali Mister France, 2022, que é de ano passado, que também está ali, nessa comitiva, representa aquilo que é, o significado grande que tem o Mister France, mas também não tem ali representante, de comissão organizadora, de concurso Mister France, 2023, e, obviamente, não tem ali também representante, da Fédération Internationale do Tourismo na França. E está ali, sobre o nome do senhor, pode apresentar, senhor vereador. Voulez-vous me apresentar, s'il vous plaît? Bonjour, j'aurais certainement, je pense, une traduction derrière. D'abord, je suis le président du LUC, Fédération Internationale do Tourismo, donc, présent dans 80 pays, également, avec 187 mil adhérents, et nous avons été créés par le président de la République Charles de Gaulle en 1967. Voilà, donc, nous sommes d'origine française, mais nous avons une vocation internationale, à l'égal de l'OMT, Organisation Mondiale do Tourismo, nous sommes deux organismes mondiaux concernant le tourisme et les professionnels. Nous sommes très, très heureux d'être au Cap Vert, dans ce tripartenariat, à l'invitation de la mairie de Praia et de votre maire, monsieur Francesco, qui a décidé d'inviter la préparation du comité Mister France, ici, de notre ami François Dexon, du Mister France, Lénie Tabourel, le grand frère de la promotion 2023 des Mister qui sont candidats pour l'élection du 4 mars, et nous aurons beaucoup de plaisir, d'ailleurs, à recevoir le maire et une petite délégation à Paris prochainement, pour cette élection. Merci encore de nous accueillir ici, merci madame de nous accueillir aussi dans votre show en direct, je sais la réputation artistique et l'aura et l'écoute que vous avez ici à Praia, je n'en dirai pas plus, simplement encore, obrigado. Obrigada. Puede ser que l'autre aussi nous parle, quoi ? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Bonjour, merci de nous recevoir sur votre plateau également. Moi, je suis François Dexon, le président du comité Mister France. C'est une marque qu'on essaye de développer et nous sommes ravis cette année de venir au Cap Vert, non seulement pour nos élus, enfin pour nos candidats, mais également pour faire rayonner votre pays à l'extérieur puisque le but de cette collaboration est de faire parler du Cap Vert en France et au-delà afin d'attirer de nombreux touristes chez vous dans ce beau pays très, très accueillant et dont nous adorons déjà la culture. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lénie Tabourel, je suis Mister France 2022 et je voulais vous remercier déjà de nous accueillir dans votre magnifique pays, dans votre magnifique ville de Praia et surtout vous remercier de nous faire découvrir justement de nouvelles cultures, des cultures qu'en métropole française, en tout cas, nous avons oubliées, c'est-à-dire qu'on peut voir de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de s'alimenter, de nouvelles cultures et vraiment, je tenais à vous remercier, mais vraiment très précisément par rapport à ça. Le fait qu'on puisse découvrir tout ça, pour certains, ça a été un rêve justement de venir ici, ils n'avaient jamais pris l'avion, ils n'avaient jamais voyagé et encore une fois, merci beaucoup de nous permettre de vivre ça. Merci. s'il n'avaient jamais pris l'avion du travail, je n'avaient pas de remunerage, mais non t'agissons, ils n'avaient pas de réunir, ils n'avaient pas de réunir. Et pour la question d'être qu'on puisse d'être qu'on puisse d'être qu'on puisse vivre dans la métropole, à ce que c'est qu'on puisse de la zone de confort. Donc, il y a la première de la zone de réunir, où il y a des culture. Le président de la Fédération Internationale de Turisme, entre plusieurs élégions que il fait, il a grand président de la Côme de Municipal de la Praie, le Dr. Francis Carvalho, parce que c'est aussi grâce à la forme de communication et à l'abonnement que la Côme de Municipal de la Praie a la Praie Mais il existe aussi comme la Côme de Municipal de la Praie n'abast, il est en la gala. Et le président du comité de concurse montre à MAM que il est aussi une forme de lever le verre au monde et fait avec que il y ait une contrepartie en termes turistiques. Imagine un gars là-bas dans le Paris tout le monde est au lieu. Donc tout le monde n'a même pas comme le Côme de Côme d'Avergne. En termes turistiques il y a une répercursion forte et en plusieurs autres aspects. Donc, je voulais pour le Président de réunir à mes questions que c'est pour à quelqu'un des qui pourrait de comissons ou de federa pour répondre. C'est que se trouve detrás de la Côme de Côme d'Avergne ? Pour quoi vous avez choisi Cap-Vert ? Où est le secret ? Je vais répondre puisque effectivement je suis à l'origine d'avoir proposé au comité Mister France la destination Cap-Vert pour préparer le spectacle que nous diffuserons le 4 mars à Paris. Pourquoi le Cap-Vert ? Parce que d'abord j'ai rencontré une personnalité que je ne nommerai pas parce qu'elle veut rester discret. Un homme de l'ombre et c'est souvent les hommes de l'ombre qui éclairent le plus nous le savons qui m'a tellement parlé de votre beau pays de ces belles îles de cette belle région et des Cap-Verdiens qu'on a décidé d'organiser de demander d'abord aux autorités donc à monsieur le maire d'organiser la venue du Cap-Vert et on a découvert comme l'a dit Lénie un accueil extraordinaire de la population je dirais du plus modeste au plus puissant nous avons découvert vraiment des gens extraordinaires. j'ai proposé ça à François Nexon il va vous dire aussi pourquoi il a accepté de venir ici au Cap-Vert avec ses mystères nous avons choisi ce pays parce que nous ne connaissions pas et on voulait voir justement cette culture qui est différente de la nôtre on avait d'autres propositions pour des îles mais on a choisi le Cap-Vert voilà c'est un coup de coeur ça ne s'explique pas on avait vraiment envie de partager ça avec vous cette année et en plus c'est la première année comparer à l'étranger donc ça restera vraiment gravé dans notre mémoire merci portanto de última hora para que l'ar senhor de comissão organizadora está falando o coração falou mais alto além da questão de diversidade cultural elle já teve convite para outras ilhas mas a cultura caveriana tomou l'attention e o presidente da federação está mostrando mais conche algumas pessoas que a ver teve toujours relacionamento de pessoas caverianas que tinham ouvido falar de informação mas que eles provam mas também que as pessoas conseguem convencer portanto nós é naquele centro que não está Cabo Verde é um país pequeno em termos de tamanho em termos de dimensão mas a população é grande aliás não tem mais alguém na diáspora que dentro do Cabo Verde e além de que a diversidade cultural a promoção do destino turístico compete a cada cabo verano portanto a nossa foi a nossa parte para fazer com que aquele país continue a consolidar esse lugar no mundo e durante todas as semanas que as comissões só tem ali na Cabo Verde e o país faz o preparatório para o concurso que estava realizado lá na França qual que atividades e propostas mesmo de atividades que a Câmara Municipal tem em países e que modo que estão organizadas as atividades durante os dias não pode fazer uma divisão em dois aspectos há um aspecto que é técnico organizativo e que tem a ver com se exige ao palco enquanto ministro todo aquele aspecto de trabalho de coreografia ensaios exercícios físicos cuidar com a alimentação treinos que esta fase que ela compete portanto à comissão organizadora a nós enquanto praia enquanto cidade acolhedora nosso dever foi de oferecer uma diversidade em termos de ofertas quer em termos de turismo quer em termos de uma visão muito social ou seja no começo é que fazia-se lida e interaja com a população por exemplo na praça Alexandre de Albuquerque já esteve o workshop de Batuco que foi fantástico que fazia-se também na parque 5 de julho já esteve também gostei de nós também criar forma de interagir com o carnaval já teve sessão de autógrafo ontem há um conjunto de atividades por exemplo deslocação a bairros água funda por parte de um centro comunitário que está lá na localidade onde estava interagindo pessoas para hoje pessoas quer crianças jovens adultos pessoas de vida real por exemplo estava a visitar alguns centros sociais na praia portanto não só da Câmara Municipal como de outras instituições a nível da cidade inclusive estava a ter um encontro também de interação com o escuteiro escuteiro fala de linguagem universal portanto estava a ser também um momento muito interessante pesquisar hoje ideia também desloca mas tem potencialidades tem diversificação portanto aquele é um pouco um resumo do que a Câmara Municipal da Praia oferece além de todo um passeio que é por exemplo a cidade velha que é obrigatório é da praxe conhecer o berço da Cabo Verenidade entre outras localidades que estavam dentro da cidade da praia e nos arredores aqui do município senhor referiador muito obrigada por ter nosso tempo durante esse palmanhã para estar ali conosco explicando sobre as parcerias foi um prazer é uma alegria enorme oferecer praia aquela beleza dos místicos mas também aquela parceria internacional que a Câmara Praia conseguiu para o Bento de Cabo Verde muito obrigada muito obrigada ok eu te falo eu te traduzi eu te falo eu te falo mas eu te agradeço eu te falo por ter tirado nosso tempo e estar ali conosco no nosso programa está falando um bocadinho sobre as iniciativas parceria e as uma semana de interação que nós estamos entendendo na Câmara por o tempo e por a parceria obrigada